O senhor já está agora a nível mundial, via internet, falando e falando ao vivo e a cores. Fala, Elton Marquete, tudo beleza? Tá, tudo bem. Aê, tudo bem, diretamente lá de Monte Alegre do Sul. Elton, fala uma coisa pra nós, vocês estão mandando o que lá pro Seas agora? Ah, tá indo bastante tipo de verdura, né? Couve, chuchu, bobrinha, mentão, vai todo tipo de verdura. Essas são todas as lavouras miúdas que vocês estão plantando lá? Isso. Ô, Elton, e você tá desde quantos anos nessa lida aí? Ah, eu mesmo não faz muito, né, que eu só tenho 26 anos, mas desde que vem do meu pai tá 28 anos. 28 anos. Que faz Seas, essas coisas. Faz Seas. Seas é Monte Alegre do Sul e hoje, basicamente, vocês estão em Monte Alegre do Sul? Isso. Tá na divisa ali, né, Bairro da Mostarda? É, pertence ao Município de Socorro ainda, né? Ali é Município de Socorro ainda? Isso. O Bairro da Mostarda é Município de Socorro? É. Ah, beleza. E aí, Elton, e tá contente com as lavouras miúdas lá? Tá indo, graças a Deus, tá indo bem. Muito nó dentro do Seas ou não? Ah, vai, é. Sempre daquele movimento, daquele jeito, né? Você vai viajar também, direto? Vai pra lá, entrega os produtos e tudo mais? De vez em quando a gente vai. E fala aí uma coisa pra nós, Elton, o que a Prefeitura poderia fazer pra dar um auxílio, assim, a vocês que são produtores de miudeza, de lavoura branca, né, que chama? Isso. Lavoura branca. O que a Prefeitura poderia fazer pra melhorar a condição de trabalho de vocês? Tem alguma coisa que parte, assim, que depende da Prefeitura, do poder público, pra melhorar a situação do produtor de lavoura branca? Até que, pra melhorar, assim, por parte de financiamento, sai fácil ter os financiamentos, mas o que a turma do sítio reclama muito com a Prefeitura é a parte das estradas rurais, né? Estradas rurais. Que não estão tendo condição, né? Lá, pro lado da Mostarda, lá a estrada tá ruim também? Ah, tá feia. Sofreram, opa, vamos falar. Andaram dando uma arrumada lá, mas não ficou bom, não. Jogaram pedregulho, porque é muito ruim demais e formou um lodo lá. Formou um lodão? Ficou ruim. E a, e a, essa, essa, além da parte das estradas, é, a parte do escoamento, chegar produto lá, fica tudo fácil, via, você já tem o asfalto também, praticamente, do lado lá? Tem, agora até que melhorou um pouco, né, já passaram na, na, no sentido de, de socorro, Monte Alegre do Sul já foi feito, né? Certo. Você tem vontade de mudar de lavoura, mudar de trabalho ou não? Não, até que eu tô contente com esse serviço. Tem vontade de ir lá pro Mato Grosso pra plantar, como é que diz, pra ir lá pro Mato Grosso pra cuidar de, 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 de boi, fazer algum negócio desse tipo? Não, 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 nunca fui, nunca fui muito mexer com gado. Não mexer com gado, o negócio é lavoura mesmo. É lavoura. Então tá bom, nós estamos aqui com o Elton Marquete nessa tarde de, 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 de quarta-feira, hoje é 17 de março de 2009, tá aí, mandar aquele abração lá pro Zé Cardão Marquete, né? O Zé Cardão Marquete, ó. O Zé continua nervoso daquele jeito, é? Ah, até que nem tanto. Então tá jóia. Obrigado então, Elton, uma boa tarde pra você aí, o seu material tá gravado e esses dias nós soltamos, já tá vindo, internet tá rodando, ó. Pessoal pode vir lá, ó, 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 tá rodando, rodando, a mil por hora. E o material tá na rádio, esses dias a gente solta lá em Bueno Brandão também. Lá em Bueno Brandão você nunca quis ir? Não, foi já, lá já foi bastante vezes. Tudo que é cachoeira lá você já visitou, né? Não. É cachoeira nós estamos sabendo, inclusive tem uma mulherada lá que falou que você tava visitando as cachoeiras lá esses dias, já falaram pra mim. Eu tava. Tava caminhonetona preta lá, tava comendo, comendo surto lá pras estradas lá. Mas a parte aí de Bueno Brandão você nunca foi pra plantar nada? Não, não. Quase sempre na região aqui mesmo. Então beleza pura. Então anota aí, entrevista com Elton Marquete, ele que é o grande produtor de chuchu, né? Ah, pronto, pô. Quanto é a caixa de chuchu hoje? Fala só pra nós, só pra saber. Ah, tá colhendo a parte de uma cem, cento e poucas caixas. E quanto a caixa? Ah, quanto a caixa? O preço de mercado hoje, do chuchu. Olha, parece que baixou, caiu um pouco o preço no mercado, mas esses dias atrás. Tava vendendo uns 30, 35. 35 reais uma caixa de chuchu. Aê, mulherada. Olha só. Pra quem fala aquele negócio, né? Que dá mais que chuchu na certa. Olha só o preço do produto, né? Que tá. Vamos lá então. Rola um modão de viola pra rapaziada. Todos os plantadores de chuchu e toda a moçada lá na mostarda que tá sintonizada conosco. Aí ó, Elton Marquete, filho lá do grande Zé Carlos Marquete. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Conheço a família inteira. Bernadette. Mas isso é Bernadette. É que a gente não gosta de falar muito o nome dela aqui porque ela é política, sabe? Né? A professora Bernadette andou dando nó aí na política aqui. Não, não é a professora, não é a outra. Eu sei. É Bernadette. Mas só de falar o nome, é o professor de prefeito meu lá proibiu isso aí, entendeu? Mas tá aí a dona Bernadette. A dona Bernadette é filha do saudoso... Do Vicente Lugre. Vicente Lugre. Um dos homens que foi o maior plantador, o maior fazedor de muda de café e eucalipto de toda a região. Mas era muda de café, né, Elton? É. Seu Vicente, o que fez de muda de café e eucalipto? Café e eucalipto. O que eu falei? Café e eucalipto mesmo, né? E os dois, os dois, tio seu Vardão Lugre, que é vereador aqui em Socorro, continuam na produção de mudas de café e eucalipto. Continua. E tem o outro tio seu, que é o Roberto. O Roberto também tá na produção de muda. E vocês não têm produção de muda nenhuma? Não, a gente não fabrica muda. É só lavoura, né? Só lavoura. Isso é que é o que é interessante aqui de Socorro, é essa diversidade de culturas, onde cada dia a gente traz aqui na rádio uma pessoa diferente. Então, uma pessoa diferente, não só uma pessoa diferente, mas uma cultura diferente. Então, no decorrer dessa rádio mogiana, você que tá acostumado a escutar aquela babaquice do Globo Rural, que aquilo lá só fala na asneira, né? Porque aquilo lá você põe produtor, que quer fazer o quê? Quer produzir, como é que diz aquele negócio? O cara vai fazer criação de avestruz. Olha se pode, o cara criação de avestruz. Tem que dar risada no cara desse. Vai fazer carneiro no buraco, meu! Entendeu? Para com isso. Nós temos que trazer aqui, ó, plantador de cultura séria. Plantador de chuchu, couve-flor, o que mais, ó? Tu vai falando aí, tomate também tem? Tomate, abóbora, abóbora. É, brócolis, ninja, de tudo, né? Tudo, tudo. Então, agora, nós estamos aí falando em cultura de café, cultura de eucalipto, né? Tem tudo isso, fruteiras em geral. Tudo isso nós temos em Socorro, e nós vamos levar isso através das ondas da internet, pela rádio mogiana, pra você, certo? Som na caixa aí, seu Rafael. Eu queria que um dia, a gente fosse gostar tanto assim, jamais vou abrir mão de você.